Eita, tudo bem? Aqui é o Léo Godreda, que é o único youtuber com cabelo grande em Moçambique. Se houver outro, que entre na disputa. E assim, hoje estamos com o Darman novamente, porque o Darman trouxe-me no vídeo passado um conteúdo meramente complexo para a vida dos seres humanos. E este vídeo aqui também é daqueles, é daqueles indispensáveis, é daqueles que educam as pessoas a estarem assim, numa linha reta. Ok? Ok, né? Ok. Então, vou vos provar isso aí que A mais B, que isso é realidade. E só para vos trazer uma noção do vídeo é, a esposa abandona o marido se ou pelo zelador. Houve que acontece esse tipo de caso. Os mais ricos estão a ser traídos pelos empregados, pelas pessoas que não têm condições para dar aquela mulher, mas a mulher como procura o amor. Primeiro ponto, a mulher é complicada. Quando tem dinheiro, mulher, tem falta de amor. Quando não tem dinheiro, tem muito amor para dar e para receber. Isso, acho que é vice-versa, né? Então, não pode querer tudo. Ou seja pobre, ou seja rica, ou não tem amor, ou tem amor. Ei! Tire suas mãos sujas da minha esposa! Relaxe, querido. Este é apenas o Arden. Eu te contei sobre ele. Nós namorávamos na escola. Antes de nos conhecermos. Sem chance. Dá para imaginar? Você namorava um zelador? Cara, mas isso não se faz. Também a sua esposa não poderia fazer isso. Encontrar o seu ex-namorado e abraçá-lo. Aqui em Moçambique não temos essa culturalização de a gente abraçar os nossos antiparseiros. Mas temos aquela coisa de chegar e conversar e saudações normalmente, né? Mas o suposto marido não deve humilhar. Isso é negativo, né? É negativo. Todo mundo sabe que é negativo. Isso é sério? Prazer em conhecê-lo. Aham. Então, trabalha aqui. Comecei seu... Essa porra não se faz não. Essa porra não se faz. Semana passada. Então eu te pago para poupar minha esposa. Bruce! Não me chame de Bruce. O cara está aqui para trabalhar, não para ser seu companheiro de abraço. Parte do meu trabalho em nossa empresa? Minha empresa. É o relacionamento com o cliente. Eu acho que o Darman é muito esperto. Ele coloca uma drama lá por baixo para só distrair uma pessoa que está assistindo o vídeo. Chama-se retenção. Retenção. Então, ele tem essa tendência de fazer uma retenção muito incrível. Só pelo som. As pessoas ficam... Uau! Simplesmente eu voltei só por causa do som. É dramático. No último... No vídeo passado que eu reagi do Darman, eu quase chorei. Eu estava vendo nossos mais novos clientes quando encontrei ele. Ela mostrou interesse. Quero o amor dele. De volta. Uau! Que covardia. Não se volta pelo mesmo passado. De qualquer forma, se a gente não for, a gente vai se atrasar. Vamos ir, ok? Foi bom conversar com você, Adam. É, foi muito bom. Agora eu estou admirando uma coisa. Ele já tem cabelo branco, barbas brancas e um pouco de cabelo branco. Mas a voz continua diminuindo. As dublagens brasileiras estão a exagerar, né? Agora já tem alguns indivíduos para auxiliar isso. Menos um ponto. Os humilhados serão exaltados. Para que ele lê a Bíblia, eu conheço essas coisas. Eu não acredito que você ousou namorar um zelador. Seus padrões deviam ser bem baixos antes da gente se conhecer. Por que você sempre faz isso? Julga uma pessoa com base na sua profissão. Porque 99,9% das vezes é um medidor preciso de um patrimônio de uma pessoa. E esse cara tem perdedores tampado na testa. Adam não é um perdidor. Ele era um cara muito legal quando namorávamos. Na verdade... Sabe, tem vezes que essas pessoas quando atuam... Eu estou começando a imaginar que eles não estão a gravar um vídeo para educar as pessoas. Ou para ser postado. Eu começo a imaginar que aquilo é a realidade deles. Pela forma de atuação. Que é tão profissionalismo dentro do mundo cinematográfico. É tão incrível. Eu admiro essa parte. Só terminamos porque ele mudou de cidade. Uma bênção em disfarce. Se você acabasse com aquele cara, seria casada com um zelador em vez de um cara bonito e CEO, dono de uma empresa como eu. Ou talvez com a minha ajuda, Adam teria continuado. Para se tornar um CEO de sucesso e você seria apenas um zelador. Já pensou nisso? Isso nunca ia acontecer em um milhão de anos. Nesse mundo há vencedores e perdedores. E ao contrário do seu amigo Adam, eu sempre venço. O cara é safado mesmo. Acha que a vida sempre será perfeita? Para alguns é perfeito. Uau, um Porsche. Você se esqueceu que quando nos conhecemos você não era seu. Você era um lavador de janelas. Ganhando salário mínimo. Uma boa lembrança para o gajo. Eu estava trabalhando no meu programa de MBA. Você nem se inscreveu para fazer seu MBA e fui eu que te forcei a isso. Bem, você não teria me pressionado a menos que quisesse nosso estilo de vida que temos agora. Não! Eu fiz isso porque eu acreditei em você e em seus sonhos. Eu acreditei em você e seus sonhos. As conseguem perceber o ponto dessa... A mensagem deste vídeo. Vocês vão percebendo que... Uma vida de sucesso, ou seja, um sucesso, não construiu só apenas uma pessoa. Tem que haver uma união de duas pessoas para que os dois tenham um grande sucesso. E na ausência de um, é o fato que vai desequilibrar o sucesso do outro. Porque há uma coisa, desamor, solitário, por outros elementos que vão contribuindo na falta de sucesso do ser humano. A única pessoa responsável por meu sucesso sou eu mesmo. Então, eu sendo gerente sênior, estar ajudando você desde o primeiro dia, ajudando a construir isso, não significa nada para você? Você ao menos se ouve. Você não ajudou em nada a construir minha empresa. Tudo o que você fez foi andar na minha cola. Isso não é... E há um porém aqui, tipo, só pelo conselho que as pessoas dão, as mulheres dão, ou o homem dão para uma parceira que se tornou milionária ou bilionária, só pelo conselho, já é o bastante para contribuir no teu sucesso. Não desrespeita as pessoas só pelo fato que... é pelo fato de você ter um sucesso desgrave. É verdade! E eu ignorei porque... Manteve você ocupada com o trabalho em vez de ficar lá fora gastando meu dinheiro, sabe conselar o quê? Você está falando sério? É claro que é sério! Eu construí tudo isso! Tudo o que você tem é por minha causa! Eu estou tão cansada de você me menosprezar. Depois de tudo o que eu fiz por você ao longo do nosso relacionamento, isso é rude e injusto! Você sabia... Sabia muito bem com que tipo de homem estava se casando. Eu estava esperando que você mudaria, mas, claramente, você nunca vai. Onde pensa que está indo? Lágrima de uma mulher é muito perigosa. Uma gota de lágrima só já é perigosa. E se chorar por seu motivo é algo mais perigoso que vai acontecendo. E, óbvio, que eu levei uma bacia de choros. Longe de você! Eu quero o divórcio. Eu não posso estar com um homem que me trata... Não, não, não. Pela simples conversa, não. Como se eu fosse um tipo de acessório para a sua vida. Me dá o tempo! Você não vai me abandonar. Ah, sério? E por que não? Porque assinamos um acordo pré-nupcial. E se você for embora, todo esse estilo de vida desaparecerá. Não há mais... É impossível, mano. Ela nasceu para ver bem, não tem como. Mais casa chique, nem carros sofisticados, nem roupas extravagantes. Você acha que eu estou com você por dinheiro? Uau! Eu não preciso... Determinação! Isso é que é ser mulher, mano. É que é ser mulher. Poucas moçambicanas sabem fazer esse tipo de atitude. Isso é que é ser mulher que eu procuro assim. Nesse primeiro conceito aqui é muito positivo. Nem quero o seu dinheiro. Eu estava com você porque eu te amava. Uma vez. Continue dizendo isso a você mesmo. Ninguém acredita em você, muito menos eu. Vai! Apenas corra de volta para o zelador e veja como isso funciona para você, querida. Durante o ano seguinte, as coisas não correram muito bem para o recém-solteiro Bruce. Por mais que tentasse, Bruce não conseguiu administrar o seu negócio tão eficientemente como quando tinha sua esposa ao seu lado. Nicole não era apenas uma pessoa amorosa e parceira de apoio. Ela era a melhor gerente de relacionamento com o cliente e uma parte fundamental para o sucesso da empresa. Menos... Os efeitos das humilhações já estão a surgir. De pouco a pouco. De dez meses depois que sua esposa foi embora, Bruce levou a sua até então bem-sucedida empresa até o fracasso. Devido a sua reputação arruinada na indústria, foi difícil para Bruce encontrar um novo emprego. Na verdade, os únicos empregos que ele conseguia em entrevistas eram para cargos de zeladoria. Depois de meses de busca, Bruce finalmente encontrou uma empresa que estava... Um grande reencontro, mano. Essa é a parte mais incrível. Vamos só entender um pouco. ...posta a lhe dar uma entrevista. Nicole? O que faz aqui? Essa é a minha nova empresa. Comecei ano passado. Sua... Surpreenderam só ele. Ele ficou muito espantado devido a essas coisas. Tipo, sua empresa? Empresa dela, não tem como. Você se largou a ela contar que você que tinha mais sucesso. As mulheres dão sorte no relacionamento. Com a empresa? Como? Acontece que depois de todos esses anos trabalhando na sua empresa, consegui construir uma fantástica rede de clientes. Assim que souberam da minha empresa, eles vieram até mim. Você roubou os meus clientes? Não. Foda-se, foda-se. Incrivelmente é isso. Não roubou. Seguiram a qualidade dos serviços que ela presta. Qualidade. Esse é o primeiro ponto. Tenham qualidade nas vossas empresas, em outros negócios. Apresentem bons resultados para os vossos clientes. Aí sim, vão crescendo, pouco a pouco. Eles escolheram deixar você e me seguir. Nem foi preciso caçá-los. Você parece uma bagunça, Bruce. O que aconteceu? Perdi minha empresa e... minha casa. E praticamente tudo na minha vida desmoronou quando você foi embora. Sinto muito em ouvir isso. De verdade. Não sou eu quem deveria estar me desculpando com você. Pô safado, cara. Ai, isso já interessa, isso aqui. Já interessa. Nem, nem, não aceito nada. Eu te considerava muito. E eu te tratei mal. De qualquer forma, eu estive pensando sobre você recentemente e como talvez devêssemos nos dar outra chance para o nosso relacionamento. Bruce, isso não vai acontecer. Uau. Ela perdeu uma grande mulher. E ela não trai. É isso. O que nós queremos aqui na sociedade. Não, olha, eu sei que eu errei no passado, mas isso foi antes. Eu sou um novo homem agora. Eu preciso de você ao meu lado para reconstruir a minha vida novamente. Eu sou casada. Como? Que espanto. Você está entrevistando o novo zelador sem mim? Eita, eita, eita. Partiu o coração dele. E eu, o zelador, do anterior, né? Aquele zelador do anterior que foi humilhado. Eu disse que os humilhados serão exaltados. Me humilhem, me humilhem. Eu também quero ser exaltado. Me humilhem. Bruce. Ah, é bom ver o senhor novamente. Depois que nos separamos, me reconectei com Adam. E mesmo que tenha sido há anos, eu me sinto em casa. É isso? Você me chamou aqui para me humilhar, então? De jeito nenhum. Oh, não. De jeito nenhum, claro, sim. Dá-se esquecer que ele também humilhou no passado. Humilhou muita gente. Dá-se esquecer. Muita covardia. Consciência barata. Eu escolhi o seu aplicativo a cegas porque você tinha experiência anterior em limpeza e eu nem percebi o nome. Estamos realmente tentando preencher esse cargo. Então arranje outra pessoa. Bruce. Você lembra que eu disse antes do divórcio que com o meu apoio o Adam poderia se tornar um senhor de sucesso e você poderia ser um zelador? Eu estava certa, afinal. Ai, ai, ai. Como vocês perceberam que o sucesso vem da mulherada. Um amigo aí, façam o mesmo. Segura uma única mulher, funde a empresa, casem-se, façam filhos, em vez de sejam juntos. Vão perceber que a felicidade estará convosco para sempre. Isso é sem sombra de dúvidas. Veremos assim que eu publicar mais um vídeo e só vai ver o vídeo aquela pessoa que se subscrever e deixar o like, comentar e compartilhar. E foi. Tchau. Aquele beijo. Não. Não. Simplesmente. Aquele abraço. Aquele abraço. Ah, que confortável. Eu sou o lego drede que é um youtuber com cabrão de Moçambique. Tchau.